Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta porta de entrada social, aqui o lavabo. Vamos conhecer agora a varanda, tem um bom espaço. A vista é para o lado interno aqui do condomínio. A sala tem o recuo. Este é o primeiro quarto. E agora vamos conhecer as duas suítes. Aqui o quarto da primeira suíte, o banheiro. O quarto da segunda suíte. E este é o banheiro. Voltando para a sala, ao lado da porta de entrada social, temos acesso à cozinha e área de serviço. Ali ao fundo a gente tem a porta de entrada de serviço, cozinha já com alguns armários. A área de serviço. E aqui um banheiro de serviço. Tem ponto aqui para chover. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.